Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, eu não ia gravar esse vídeo, mas eu acho que se faz importante. Uma das dubladoras ou mocaps de Resident Evil Village veio a falecer esse mês devido a uma complicação de um câncer que ela estava no cólon, ou seja, na região do intestino. Ela também tinha a doença de Crohn e isso acabou causando complicações, levando a sua morte aos 39 anos de idade. O perfil CapcomDev1 fez uma postagem lá no seu Twitter falando do quanto eles lamentavam a perda da Jeanette Molls e ela fez uma das bruxas do Village e aí muitas pessoas começaram a pesquisar sobre a Jeanette Molls. A notícia do falecimento dela foi confirmada, foi dada pelo seu noivo e ela estava em tratamento para esse câncer de cólon justamente porque ela já tinha sofrido muito. Ela descobriu isso bem na época que explodiu a Covid também no ano passado e a família dela chegou a fazer até uma campanha de arrecadação para poder fazer o tratamento dela, só que infelizmente não deu tempo. Outros dubladores já estão oferecendo aí as suas condolências, inclusive a própria Nicole Tompkins, que fez a Jill no Resident Evil 3 Remake, chegou a trabalhar com a Jeanette, em algum Jeanette ou Jeanette, eu não sei como se pronuncia o nome dela, mas eu acho que isso não vem ao caso, chegou a trabalhar com ela e algum desses projetos, inúmeros projetos que esses dubladores fazem. Eu não ia fazer vídeo sobre esse assunto, tá gente? Eu não ia. Quando fala de câncer, vocês sabem que acaba me afetando muito, vocês sabem que minha mãe está em tratamento para câncer, então eu acho que é um assunto extremamente sensível, não para todos, mas pelo menos para mim, é um assunto extremamente sensível. Ainda mais que a Jeanette tinha 39 anos, eu estou nos meus 35, então a gente vê o quanto as pessoas, você vê que a morte não escolhe, né? Ela leva tanto pessoas muito velhinhas, como leva bebês, como leva uma mulher que ela tinha complicações de saúde, mas que ainda assim estava trabalhando e estava no seu auge aos 39 anos de idade. Eu não quero lucrar em cima da morte da Jeanette, e eu vou explicar o objetivo desse vídeo também, mas primeiro eu preciso só completar um raciocínio aqui com vocês, gente. Outras pessoas envolvidas com Resident Evil já faleceram, como o Tony Rossato, em 2017, a voz tanto do Dário Rosso quanto do Nemesis, do Resident Evil 3 clássico. Também faleceu o Paul Headed, né, no ano passado. A gente perdeu o nosso Leon, do Resident Evil 2 clássico, e hoje eu vou falar do Paul Headed. E também, mais recentemente, faleceu o Gary Crawford, que foi a voz tanto do Kendo quanto do Irons, no Resident Evil 2 clássico também. Sobre o Paul Headed, eu não quis falar sobre o Paul Headed na época, porque ainda me dói muito. O Paul Headed foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato no meio desses dubladores de Resident Evil. Eu cheguei a receber, quando eu comecei o meu site, lá em 2000, um e-mail de uma pessoa que se dizia ser dublador de Resident Evil 2, do Leon, e me mandou uma foto, inclusive, em alta qualidade, né, e essa pessoa era o Paul Headed. Na época eu não acreditei, e eu falei, como assim? O dublador do Leon tá entrando em contato comigo? Imagina, vai entrar em contato comigo? Mas era ele mesmo. Depois eu tive a oportunidade de conversar muitas outras vezes com ele. Eu cheguei a ter uma entrevista com ele, que nunca foi ao ar, porque essa entrevista, ela ia pro Fifre, né, o Face Your Fear, que era o meu antigo site, e o site acabou fechando antes. Então, eu acabei nunca publicando essa entrevista com o Paul Headed, e hoje eu guardo como um souvenir pra mim, como uma lembrança. Ele era uma pessoa muito amorosa, eu conversei várias vezes com ele, e nos últimos tempos, ele até me mandava links no Facebook, de vídeos de Resident Evil. Só que naquela correria de sempre, e é aquela famosa coisa que a gente fala, né, ah, dê atenção pras pessoas, enquanto as pessoas estão aqui, porque a gente não sabe quando elas se vão. Eu não tinha muito tempo de interagir com ele, então eu só ia lá, curtia, mandava um, ah, cool, oh, how nice, oh, this is so nice, oh, yes, coisas assim. E eu não interagia tanto com ele. Eu fiquei sabendo da doença dele, de todos os problemas de saúde que ele estava, um pouquinho antes dele falecer, eu vi que ele tinha conseguido fazer uma vaquinha pra uma cirurgia, pra um tratamento experimental, de um câncer também, que ele estava enfrentando, e ele morreu, infelizmente, por conta de complicações de uma cirurgia, justamente desse tratamento. O Paul Haddad, ele tinha vários problemas de saúde mental também, porque ele era uma pessoa extremamente sensível, e todos esses problemas de saúde acabaram afastando ele do convívio social, afastaram também oportunidades de trabalho que ele podia ter tido, e ele acabou não tendo por essas complicações. Era um cara excepcional, extremamente talentoso, mas que não tinha as oportunidades pra mostrar todo o seu potencial. E aí, o que que me dói, do porquê que eu não quis falar do Paul Haddad na época? Porque quando eu soube do falecimento dele, eu vi que a última mensagem que ele me mandou, eu não tinha respondido. Porque foi bem... Naquela época do Resident Evil 3 Remake ter sido lançado, eu tava correndo com tudo, e eu me senti muito culpada, né? Não tinha nada a ver com... com ele, né, estar doente, nem nada. Mas eu não vi. Né? E... É... Né? Deixei pra responder depois. Enfim. E isso me doeu muito. Porque a gente não sabe de onde vem um pedido de socorro. A gente não sabe. A gente não sabe se, às vezes, a pessoa tá mandando alguma coisa pra iniciar uma conversa. porque a pessoa não tá bem. Não sei se era o caso do Paul, mas sabe quando você se sente mal que a última mensagem da pessoa você não respondeu? É bobo, porque eu não sou da família dele, eu não era uma amiga próxima dele, eu tinha esse grau de... de contato com ele, mas eu não era uma pessoa próxima dele. Mas sei lá, me doeu. E aí, quando eu bati aquele papo pelo Instagram com o Nick Apostolilhas, que fez o Leon no Resident Evil 2 Remake, a gente desejou aquela live, aquele cosplay do Nick pro nosso querido Paul Headed, que nos deixou cedo demais, com cinquenta e poucos anos de idade. Pra vocês verem como a morte não escolhe quem ela vai levar. E como eu disse pra vocês, eu não quero lucrar nem com a morte da Janette, ou Janet. Gente, eu não sei falar o nome dela, eu vou estar errando muitas vezes aqui. Também não quero lucrar, não quis lucrar com a morte do Paul Headed, nem do Gary Crawford, nem do Tony Rossato. Mas, eu tô fazendo esse vídeo porque a família dela tinha feito uma vaquinha, um GoFundMe, pro tratamento dela. E eles estão muito perto de atingir a meta deles pra bater o valor da vaquinha, pra custear os tratamentos dela. A gente sabe que quando, às vezes, uma pessoa morre, as dívidas ficam. As dívidas da pessoa, seja dívidas de... Dívidas da pessoa, que ela ficou doente, não pôde mais trabalhar, e aí ela não conseguia pagar as dívidas dela, do próprio tratamento dela. Às vezes, dívida de hospital, dívida de remédio, dívida de médico, de consulta médica. E eu quero, na verdade, com esse vídeo aqui, deixar pra vocês o link pra gente terminar a arrecadação da família da Janet, até pra eles não sofrerem mais do que eles já estão sofrendo. Porque, afinal de contas, foi uma pessoa que foi embora pro câncer em apenas oito meses depois da descoberta do diagnóstico da doença. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. quem puder colaborar com essa vaquinha, dá pra colaborar em real, até onde eu sei, dá pra colaborar em real. Se não der, se você não puder ajudar, ajuda compartilhando, ajuda espalhando o link dessa vaquinha, não precisa ser desse vídeo, mas dessa vaquinha. Pega o link dessa vaquinha que vai estar aqui embaixo na descrição, manda pra todo mundo que você conhece. Fala, olha, aconteceu isso e isso e essa família tá precisando pagar essas dívidas por causa do tratamento da Jeanette ou Jeanette, enfim. Esse vídeo é pra isso, tá gente? Eu não quero lucrar com esse vídeo, eu não quero lucrar com a morte da Jeanette, tá? Eu vou desativar toda e qualquer anúncio que esse vídeo tiver, nessas inserções de anúncio durante o vídeo, tá? E o possível que eu puder fazer pra não monetizar em cima disso. na verdade o que a gente precisa agora é ajudar a família da Jeanette, eu mesma vou ver o que eu posso fazer pra também doar alguma coisa, sabe gente, um pouquinho já ajuda, né? Se cada um fizer um pouquinho, eles batem essa meta e eles ficam, é um sofrimento a menos, é um problema a menos pra eles arcarem nesse momento. Às vezes despesas de funeral também, né? Ainda mais nesse momento de covid, até pra morrer é caro, né gente? Até pra morrer é caro, então fica o link da vaquinha, tá? É isso, eu vou parar esse vídeo por aqui e vamos refletir, né? Vamos aproveitar também esse momento quando a gente perde alguém, eu perdi uma tia no ano passado e até agora tá sendo muito difícil, inclusive eu fui pra casa da minha mãe, ela morava com a minha mãe e com a minha avó e foi muito estranho eu chegar na casa da minha mãe e não ouvir a voz dela. Então, nessas horas a gente começa a refletir do que realmente é importante, às vezes a gente briga por umas bobagens, a gente afasta pessoas, a gente queima pontes, né? Enfim, vamos refletir, reflete, reflita sobre isso, reflita sobre o que a gente tá fazendo na nossa vida, como que a gente quer ser lembrado, a Janet vai ser lembrada como uma pessoa muito amada, pelo que eu tô vendo nas postagens aí de... Nossa, isso é uma cigarra, ô louco. Desculpa, gente. Pelo que eu tô vendo nas redes sociais, a Janet era uma pessoa muito amada, né? Então, ela vai ser lembrada como uma pessoa muito amável e muito querida, né? E assim, eu quero ser lembrada também, eu sei que nem sempre eu faço por onde e a gente tenta melhorar dia a dia, né? Então, fica aí a reflexão pra todos nós. Tá bom? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, um vídeo mais alegre, se possível, e tchau. 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 Tchau.